Inscreva-se Olha lá, de novo, de novo, de novo Olha lá, pega, pega, pega SD, compra, SD Vai, vou Eu tô lá, eu vou dar um tirantaço nele, cara Vai Boa Boa, cara Gostei, viu, bom trabalho Muito bom trabalho Gostei do seu trabalho, muito bom Muito importante que o desenvolvimento seja o nosso Todo bom Gostei, cara, sempre bom Sou, sou, fui